Hoje iremos falar sobre superfície de contato e velocidade das reações. Quanto maior for a superfície de contato das substâncias reagentes, maior será a velocidade com que se processará a reação. Na imagem, temos dois copos com água, sendo que no primeiro, adicionou-se pó efervescente e no segundo, adicionou-se um comprimido efervescente. Se compararmos os dois casos, em qual é o dos copos o antiácido terá se dissolvido mais rapidamente? Sabemos que é no primeiro, no que adicionamos o pó. Isso acontece porque a superfície de contato do remédio é a maior quando ele está na forma de pó do que na forma de comprimido. Lembre-se de que toda reação só ocorre quando as partículas dos reagentes entram em contato, chocando-se de modo efetivo e com a energia mínima necessária. Portanto, quanto mais fragmentado estiver o sólido, maior será a quantidade de partículas que entrarão em contato, aumentando também a probabilidade de ocorrerem choques efetivos e, por fim, o aumento da velocidade da reação. No caso do comprimido, somente as partículas que se encontram na superfície queirão reagir com as moléculas de água. À medida que elas forem consumidas, as partículas mais internas passarão a entrar em contato com a água e reagirão progressivamente até que todo reagente acabe. Isso não acontece no caso do pó, já que ele possui uma maior área em contato com as moléculas de água. Esse fato acontece em diversos casos, como por exemplo, na queima do carvão para a produção de energia utilizando o carvão mineral, que nos mostra que aumentar a superfície de contato acelera a reação. O carvão chega da mina e passa pelas seguintes etapas, britagem, moagem e pulverização. Todos esses processos são para diminuir a superfície de contato, sendo que a reatividade do sólido pulverizado aumenta porque aumenta a superfície de contato tendo maior rendimento na combustão. E isso nos leva à seguinte generalização. Quanto maior a superfície de contato dos reagentes, maior a velocidade da reação. No entanto, aumentar a superfície de contato apenas intensifica a velocidade da reação, mas não aumenta a quantidade dos produtos no final do processo. O que é isso?